Tô boladão mano, aquele papo eu te falei daquela menina lá que me pediu uma mora Mano, eu já te falei pra tu roda essa menina, não já mano? Mano, liga pra ela hoje, fala a verdade Eu vou falar, pô, já falei pra ela Falei que nós tá vagabundo e vagabundo na manhã Não, bachê, depois eu não vou ligar pra ela Isso aí, nós é vagabundo e vagabundo lá fora Eu já falei pra ela, já falei pra ela Ó, eu vou te falar outra coisa, vou te falar outra coisa Saque, ó Ela vem na lhe, ela vem na lhe, ela vem na lhe, mano Ela vem na lhe, ela vem na lhe, ela vem na lhe Ela vem na lhe, ela vem na lhe Falei pra ela, pô, já tá vagabundo e vagabundo na manhã, pô Eu não vou sair do teu lado, curte o que custar Sai, pô, sai Eu não vou sair do teu lado Eu não vou sair do teu lado Oi, tudo bem? Conversa aí, vocês dois Vai, cara Vai pro teu, vai pro teu Esse bagulho do metade aí quer namorar, mano Não tá maneiro não, Guilherme, não passou a visão, mano Ah, Guilherme, passou a visão Guilherme falou que o menor é vagabundo, eu não acredito não, mano Calma, eu tô namorando já, o bagulho tá chato já Falei, ó, cara, vagabundo não namora Vagabundo não namora, mano Não namora, não namora Vou falar com ele, fala com ele Vagulho de namoro, mano, vagulho de namoro lá não dá certo Vagulho de namoro lá não dá certo, não dá pra pô A mulher que te ama, que eu acho que eu não... Tá lá, pô, vou falar Então, tipo assim Fala a verdade, o que você quer comigo? Vagabundo não namora, pô Vagabundo não namora, pô Esse é o MC metade Aquelas coisas, né? 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 Tô saindo com uma mina, mas ela tá nessa agora Ela sabe que eu não presto e tá sempre com a mesma história Ela me pediu em namoro, mas eu recusei na hora Nós é vagabundo e vagabundo não namora 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 Tá ligado, né? Eu não gosto de compromisso, não gosto de namorar Mas se tu quer se envolver Com mulher é só ligar Iba, 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 iba Depois que eu pegar sua amiga É você que vai rodar Depois que eu pegar sua amiga É você que vai rodar Iba, 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 iba Depois que eu pegar sua amiga É você que vai rodar Depois que eu pegar sua amiga É você que vai rodar A tropa aqui do baile é só moleque putiano Pra te levar pra treta, nós diz até eu te amo Pra te levar pra treta, nós diz até eu te amo A tropa aqui do baile é só moleque putiano Pra te levar pra treta, nós diz até eu te amo Tu quer namorar comigo? Logo o cara dá ousadia Tu quer namorar comigo? Logo o cara dá ousadia Não se apega querida, tá iludida Hoje tu tá sentando, amanhã quem senta é sua amiga Hoje tu tá sentando, amanhã quem senta é sua amiga Não se apega querida, tá iludida Hoje tu tá sentando, amanhã quem senta é sua amiga Tudo tá maluca, tu quer relacionamento? Tu é só mais uma que eu tô se envolvendo Tu é só mais uma que eu tô se envolvendo São Paulo aí Amigo aqui do baile, os caras tão nojos Amigo aqui do baile, os caras tão nojos A melhor de malanga, nós já passamos rodo Os amigos aqui do baile, os caras tão nojo A melhor de malanga, nós já passamos rodo Os amigos aqui do baile, os caras tão nojo A melhor de malanga, nós já passamos rodo A melhor de malanga, nós já passamos rodo